Oi galera, vídeo novo se iniciando aqui no canal Jonas Ramalho, hoje como eu prometido que ia gravar vídeo à noite, dia 17 de junho, não vou errar, sexta-feira, sextou, hoje pela manhã eu falei quinta-feira várias vezes, galera, lembrar você né, que ainda não tá sabendo falar pra você primeiramente, tamo com um projeto, projeto mais saúde, vida mais saudável, e todo dia eu tenho feito uma caminhadinha, 5km, pra tentar entrar e chegar no peso ideal, tá, então alguns dias eu venho caminhando já, venho acompanhando e trazendo vocês comigo, e teve alguns dias dessa semana que eu não pus, não coloquei vídeo, porque eu tava fazendo outras atividades, o horário ficava muito fora, então acabei não colocando o vídeo aí pra vocês, tá galera, mas o projeto tá continuando aí, vamos que vamos. Aí galera, aproveitei pra dar uma pausa aqui no treino, até um pouquinho ofegante ainda, ó, marzinho bem recuado ainda, ontem eu mostrei aqui o mar bastante recuado e continua bem recuado, e esse horário aqui da noite é o horário que o pessoal aproveita pra jogar uma bola, fazer funcional, lá na frente tem gente fazendo funcional, vou tá mostrando pra vocês também, então a praia aqui, ela é usada durante o dia pros banhistas, e a noite a galera que quer praticar um esporte, até uma caminhada mesmo, mas vamos continuar, que eu não posso ficar parado não, fui! Aí galera, cidade bem movimentada, essa sexta-feira, feriadinho prolongado, então é normal, bastante gente chegar aí, eu vou tá mostrando ali aonde estão as feirinhas também pra vocês, acompanha a gente nesse vídeo aí, vamos que vamos galera! Alô seu prefeito, ajuda nós aí, ó, cidade lotada, cheio de gente, ó, tudo quebrado, hein, a orla da Praia do Forte toda quebrada, vergonhoso! Aí pessoal, de frente pra antiga Praça das Águas, aqui ó, bem de frente pra Praia do Forte, tá ficando a feirinha hippie, pô, bem legal, se você quiser dar um passeio aqui na Praça das Águas, você ainda pode curtir a feirinha bem pertinho dos quiosques que estão ali no final da avenida, então, vale muito a pena vir dar uma caminhada, fazer um passeio e curtir um pouco da noite de Cabo Frio! Aí galera, como eu havia falado, ó, o pessoal fazendo funcional aí, ó, a Praia à noite é usada pra uma caminhada, pra um funcional e ó, as barraquinhas aí, bem legal, tá bem legal, o clima em Cabo Frio aqui. Vídeozinho de hoje foi esse pra vocês, espero que vocês tenham gostado, mostrando um pouquinho, principalmente do meu projeto. Não esqueça, é claro, não deixou o like ainda, já deixa o like, se inscreva aí no canal e dá essa força pra gente, valeu!